Todo cão de boiadeiro Amigo do seu patrão É valente e bem brilho Fazendo berrar nos dentes Com o pantaneiro bravio Todo cão de boiadeiro Tem sua vida arriscada Ajuntando o peão Pegando o boi de arribada Quando vai chegando a noite Boiadeiro vai pousada Cachorro fica de guarda Toma a conta da boiada Aprendi com o meu pão Ser humilde obediente Dá valor na profissão Levando a vida pra frente E cumprindo a obrigação Respeitando toda a gente Na hora de precisão Ser corajoso e valente Com o meu fiel companheiro Eu nunca posso esquecer Cliquei uma cruz na estrada Com esse triste dizer Morreu tocando boiada Recumprindo o seu dever No chifre do pantaneiro E meu cachorro morrer Morreu tocando boiada E o seu dever No chifre do pantaneiro É o seu dever E aí